Eis aqui esse sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala, no final não sobrou nada Não deu em nada e voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala, no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas É, mi, fá, sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Fique numa nota Fique numa nota Fique numa nota